Para Acre Sul, a decisão da justiça de proibir shows e rodeios no parque de exposições afeta não só os segmentos de arte e cultura, mas também toda a economia da capital. Quando essas pessoas vêm para os nossos shows, é como os jovens vêm para ver seus namorados. Uma menina vai lá e compra uma tiara, compra uma bolsinha, compra um cinto. É o taxista que vem, é o pequeno empresário que põe a sua barraca, são os restaurantes cheios, os hotéis cheios, os músicos, a arte, são milhões e milhões de reais que deixa de circular na nossa economia. A Acre Sul vai recorrer da decisão da justiça e também vai se reunir com artistas, empresários e responsáveis por eventos para analisar outras medidas que possam ser adotadas para reverter a situação. Se revista, diminui o horário, os shows não acabam tão tarde. Com a decisão da justiça, a Acre Sul decidiu cancelar os eventos agendados, com isso fica comprometida a realização da festa do Laço Cumprido, marcada para o primeiro fim de semana de fevereiro, e os shows de Fernando e Sorocaba e Maria Cecília e Rodolfo, que aconteceriam em março. A Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande também manifestou repúdio à decisão da justiça. O presidente da Alienca afirma que ela coloque em risco o desfile de carnaval. A Acre Sul cede o seu espaço interno da área de shows para que as escolas de samba montem seus carros alegóricos e as escolas partem daqui. Mesmo o nosso desfile sendo no entorno da Acre Sul, nós tememos por uma ação judicial, entendendo que a questão da lei do silêncio esteja sendo violada também no entorno, na Via Morena, no caso. A CIDADE NO BRASIL